Música Música Sem medo de tudo, minha mente está apanhada Hoje é o dia do mesmo lugar mesmo Sou eu que não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente sei condenar o passado Música Eles pensam que eu estou desculpando Mas é a pura detalhe Perdi o sentido de tudo Minha mente está apanhada Hoje é o dia do mesmo lugar mesmo Sou eu que não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente sei condenar o passado Música 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 Música